Olá! Olá! E bem-vindos ao Patramada Criminal! Bem-vindos! A Natália segue no chão da sala! Sim! E também não vou mudar! Você quer vir aqui fazer o meu escritório? Não quer! Então não me julga! Eu acho que é um lugar bom como qualquer outro pra ficar! O bom de você estar no chão da sala é que às vezes, quando dá uma depressão, você já deita e chora depois do episódio! Você tem até uma mantinha aí atrás de você! Você só pega e dorme, sabe? Tipo, foda-se! Bom... É isso, gente! Esse é um podcast de true crime, não é um podcast sobre o chão da sala. Nós estamos aqui no YouTube todos os domingos de manhã e às segundas-feiras de manhã no Spotify, no Deezer e em qualquer agregador que você encontra seus podcasts. Então confere a gente e já se inscreve no canal, dá um like, comenta, faz o que você precisar fazer pra ajudar a gente. Por favor, gente! É tão rapidinho e é de graça! É de graça! Free 99! Bom, gente, a gente trouxe essa semana um caso pesado, é um caso nacional que ainda tá em andamento. Antes de eu começar a falar dele, eu quero pedir só pra vocês lembrarem, gente, como sempre, que é um caso que tá na mídia agora, é um caso que tá acontecendo agora. A gente não sabe, mas pode ser que a família veja, então a gente vem pedir o respeito de sempre nos comentários, tá? Pra qualquer lado, gente, tá tudo em andamento, a polícia ainda tá fazendo o trabalho dela, tá todo mundo fazendo o seu trabalho ainda, então não vem aqui jorrar hate, comentários horrorosos, porque a gente ainda tá, o caso ainda tá em andamento. Então a gente tem que lembrar que essas são pessoas reais, que têm famílias reais, que conseguem ler os comentários de vocês, não é alguém que tá lá no interior do Tennessee, que não fala português e não vai ler o seu comentário. É uma pessoa que tá no Brasil, que entende português, que vai ler o seu comentário sobre o familiar dela, então um pouco de respeito pra todos os lados é sempre bom. Sim, por favor, e tendo isso, isso posto, como vocês já devem ter visto na thumbnail, a gente vai falar do caso do Jeff Machado, que é um caso que assim, ele tá muito na mídia, como ele tá muito na mídia, toda hora sai alguma coisa nova, e eu imagino que pra vocês que tão vendo meio por cima, deve tá super confuso. Tava confuso pra mim também, e aí eu mergulhei nele de novo, fiquei muito tempo na Band News e no Cidade Alerta, para vocês não precisarem ficar. Como sempre, gente, as fontes que eu usei estão todas aqui embaixo, a gente não tem nenhuma informação privilegiada, tudo que a gente fala tá nas fontes, a gente sempre busca usar veículos de comunicação grandes e que sejam reconhecidos, né? Então, se vocês tiverem algum problema com as informações que a gente passar, ou se alguma coisa não for real, vocês podem, fiquem à vontade pra falar nos comentários, mas vamos lembrar que a gente não tirou nada da nossa cabeça, tá? Só por isso posto também, esse disclaimer número dois, vamos lá. Quem é o Jeff Machado, né? O nome inteiro dele é Jefferson Machado da Costa, mas o nome artístico dele é Jeff Machado, e ele nasceu em Aranaguá, em Santa Catarina, no dia 19 de janeiro de 1979. Ele conta que ele, desde criança, ele nasceu, assim, num contexto de... Sabe criança de sítio? Ele e os irmãos dele cresceram no sítio, o pai dele, inclusive, tinha o hábito de caçar, e foi, inclusive, desse hábito do pai dele que ele criou uma paixão que ele tem por cães de caça, particularmente a raça Ceter Inglês, que é um cachorro que ele é bem caro no Brasil, inclusive. Tem bastante aqui, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, porque aqui ainda existe mais agora na Irlanda do que na Inglaterra essa tradição de caça. Mas, bem, a informação dos cachorros vai ficar importante mais pra frente, é por isso que eu tô falando dela. Em 1997, o Jeff se mudou de Santa Catarina pro Rio de Janeiro pra tentar a carreira de ator. Ele é jornalista de formação, mas ele sempre teve sonho de ser ator de novela. Uma coisa que ele sempre carregou com ele, que, infelizmente, como a gente vai ver, mais pra frente acaba sendo a ruína dele também, né? Ele fez, então, essa primeira tentativa em 97, mas não deu certo. Então, o que ele faz? Depois de ficar tentando por mais de uma década, ele decide voltar pro Sul, ele vai pra Florianópolis em 2008, e lá ele trabalha como jornalista. Ele foi um jornalista, falam que ele era extremamente talentoso, extremamente culto, e ele foi bem-sucedido. Mas o sonho de ator nunca saiu da cabeça dele. Então, assim, por mais que ele tenha sido bem-sucedido nas outras carreiras que ele fez, ele queria ser ator de novela. Então, em 2014, ele tenta de novo. E aí, ele volta pro Rio pra tentar, mais uma vez, ser ator. Ele também não consegue. Mas ele consegue, como ele era uma pessoa talentosa e uma pessoa bem artística, ele consegue fazer vários trabalhos como produtor de moda. E ele fez bastante dinheiro como produtor de moda. Mas é aquilo, gente, é o sonho. O sonho não saía da cabeça dele, e não era aquela carreira que ele queria. Ele queria ser ator de novela. Aí, em 2019, durante a pandemia, ele conhece o Bruno. Que é aí, na real, o grande vilão da nossa história. Considerando o ponto em que as investigações estão, eu fico confortável pra chamar ele de o vilão da história, mesmo o caso ainda estando em andamento. E vocês vão saber porquê. O Bruno se apresentava como assistente de produção da Rede Globo. Nunca fica muito... Desculpa, vou falar isso de novo. O Bruno se apresentava como produtor e produtor de elenco da Rede Globo. Mas hoje a gente sabe que isso era mentira. Na verdade, ele era assistente de produção da Globo. E, assim, gente, assistente de produção não define elenco, tá? Assistente de produção... Fun fact, em 2009 eu fiz figuração em novela. Eu estive no fundo de passion, né? O quê? Eu não sabia desse seu passado artístico. Sim, gente, sim. Conheci Marcelo Antony e Carolina Dickmann, que eu não posso falar disso. Menina, você já podia... Você já tá qualificada pra ir pra Fazenda, já? É verdade. Tem, saiu quando eles fizeram o lançamento da novela. Tem uma foto que eles fazem de uma cena que tô eu e duas pessoas no fundo. Tipo, conversando mudamente, sabe? Mas, bem. Gente, assistente de produção é basicamente o cara que monta o stand pra os atores comerem, almoçarem. Que leva café pras pessoas. É, é o seu Zé da produção. É aquele que faz tudo. Isso, é o que faz tudo mesmo. É o cara que, tipo, você quer um café, ele te dá um café. Você quer um lanche, ele te leva um lanche. Você é um ator famoso. Se você é figurante, você vai ficar lá. Mas ele tava inflando o cargo dele pra conseguir date com os caras que queriam, que tinham o sonho de ser ator. E tem, assim, a gente vai colocar aqui algumas fotos que ele postava no Instagram dele. Isso eu tenho que dar pro Bruno. Ele sabia se vender. Porque você abre o Instagram dele, tinha selfie dele com a Fernanda Montenegro. Selfie dele com o elenco. Mas era assim, era isso, depois a gente descobre, que era ele, nas gravações, pedindo, como se fosse um fã. Ah, isso se importa é você tirar uma selfie com você? Mas aí ele vendia nos comentários alguma coisa assim, ah, eu e a Fernanda. Foi a Fernanda Montenegro que pediu pra tirar uma selfie comigo. Tipo isso. Ele falava, e a gente vai ter mais pra frente relatos de outras pessoas que confirmam isso. Ele falava pra todo mundo que ele escolhia membros de elenco de novela. Uhum. Você sure do. E, inclusive, quando o Jeff conhece o Bruno, o Bruno já tinha sido demitido da Globo. Ele foi demitido da Globo em 2018. Por justa causa, tá? É por justa causa ou por justa causa? Ficar enchendo o saco dos outros pra tirar selfie? Não. Por quê? Olha como é pesado. Porque descobriram na Globo que ele abordava pessoas se passando por produtor e cobrava uma taxa pra te colocar dentro da novela. E sumia. A falta de caráter, meu Deus. Tem, inclusive, a gente vai colocar um trecho aqui. Eu não tenho certeza ainda como a gente vai fazer na edição. Talvez eu coloque aqui, talvez eu coloque no teaser. Mas tem depoimento de outros atores que sofreram o mesmo golpe que o Jeff sofreu. Eu também sou ator, desde os 15 anos de idade. Também compactudo, mesmo sonho que o Jeff. E aí eu conheci o Bruno. Quando a gente tem um sonho, a gente fica um pouco cego. E o Jeff ficou cego. E eu, quando caí nesse golpe, também fiquei cego. Ele se vendia muito mais poderoso dentro da emissora do que ele realmente era. Isso já era uma tática pra tentar persuadir o artista. Pra tentar persuadir o ator que tem aquele sonho. Então, daí, já era uma estratégia, né? Quando ele via que você acreditava nessa estratégia, ele começava a investir em você sexualmente. E aí, conforme você ia autorizando, de certa maneira, com essa cegueira do sonho genuíno do artista, né? Ele ia avançando. Porque foi esse... Isso é tão... Predatório, sabe? Porque você tá brincando com o sonho das pessoas, gente. Pra quê? Sim, ele prometia. E ele tinha uma lábia. Ele sabia se vender. A gente vai ver. Porque ele era bem... Ele era meio que uma Ana Delva. E só que pior, sabe? Ele vinha com a lábia e ele falava... Ah, é porque... Você acha que, na verdade, as pessoas são escolhidas por casting? Não são. Na verdade, todo mundo paga. Só que ninguém fala. Depois que os atores estão famosos, eles não falam que eles pagaram, mas todo mundo paga pra entrar. E aí, ele chegava pra você e falava que pela bagatela de 20 mil reais, você poderia ter um papel na novela também. E daí ele pegava seus 20K e sumia. Sim. E ele fez isso com várias pessoas, se passando por produtor de várias novelas diferentes, de várias emissoras diferentes, inclusive. Porque o que ele fazia? Ele ficava de olho em... Sabe notícia de site de fofoca? Em notícia de site de televisão? E aí ele via, por exemplo... Fulano de tal anuncia nova novela na Record com tema tal. E aí ele começava a se apresentar como produtor. Ah, você não tá sabendo? Vamos começar a gravar a novela tal. E eu tô na parte de produção de elenco. E aí ele falava e se vendia. Como ele tinha algum conhecimento de televisão, porque ele trabalhou numa emissora de fato, ele vinha com jargão. Quando ele falava que ele era da Globo, ele mostrava o crachá. Que se ele fosse tentar entrar, o crachá não passaria. E provavelmente havia um segurança que caiu a bunda dele. Mas ele se vendia. E se abriu o Instagram do cara, tem o cara com foto dele no trabalho, foto dele com cara de pensativo no Projac. Então assim, se você tá naquela fase de desespero, junta o fato de você querer acreditar com o Miguel ser bem feito, sabe? E foi isso que aconteceu com o Jeff. A gente não sabe ao certo como eles se conheceram. Essa informação não é dada. Até porque, gente, o Bruno, até o momento que a gente gravou esse vídeo, hoje é dia 8 de junho, o Bruno ainda tá foragido. Então a gente não tem esses detalhes de como eles se conheceram, mas a gente sabe que eles se conheceram em 2019. E que era uma relação de interesse meio que mútuo, assim. O Jeff queria o cargo, queria... E tava disposto a pagar pelo cargo. E o Bruno, ele era meio que fascinado pelo Jeff. Tanto porque o Jeff é um homem muito bonito, quanto porque ele ficava encantado com a carreira que o Jeff tinha tido na moda. Provavelmente porque o Jeff tinha uma carreira, né? Pelo fato do Jeff ser um cara bem culto, bem inteligente pelas coisas. Então, assim, dos tempos de produtor, o Jeff, ele morava numa casa bem grande, na Zona Oeste do Rio. E ele tinha um quarto, por exemplo, que ele só tinha artigos de couro. Que ele fez ensaio. Ele tinha um baú, que tem até foto, esse baú vai ser importante depois, que era um baú de madeira todo forrado de couro, que ele guardava só tapetes de pele. Que ele não deixava na casa, porque ele tinha os cachorros, ele tinha falado os cachorros mais tarde, ele falava que o cheiro deixava os cachorros meio malucos, assim. Então, ele guardava num baú. Então, o Jeff tinha muita coisa de luxo e muita coisa boa na casa dele. E o Bruno, o Jeff chegou a falar algumas vezes que ele tava conversando com o Bruno sobre alguma coisa, e quando ele ia ver, o Bruno tava no quarto que ele guardava as roupas, vestindo as roupas e se olhando no espelho. Pra ver como ele ficava, querendo... Sabe quando você percebe que a pessoa tá meio deslumbrada? Ah, que vibe! Ele chegou... Ele falava exatamente que era uma vibe meio errada. Gente, alguém que faz isso na sua casa, você tem que tirar a pessoa da sua casa e começar a benzer. Exato. Porque esse negócio é uma energia muito ruim, é uma coisa muito ruim. É, exatamente. E tem gente que faz isso, às vezes você tem um barraco, você mora numa casa que você mal consegue pagar seu aluguel e tem gente que se deslumbra com as suas coisas e ainda traz essa energia pra dentro da sua casa. E essa é uma coisa que... Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque assim, gente, o Jeff já tava no ponto que ele tinha... Sabe quando... E eu acho que a gente, principalmente eu e você, a gente vai se identificar com esse sentimento, porque nós temos nossos trabalhos e às vezes a gente fica pensando como a gente gostaria de fazer mais pelo pod, pelo canal, mas a gente não consegue por uma questão de matemática básica, não dá tempo. Não tem horas no dia. E ele passou por essa fase, ele chegou num ponto que ele já tinha largado todos os trabalhos só pra se dedicar a ser ator. E o dinheiro dele já tinha acabado. E eu fiquei sabendo disso por conta de uma matéria que saiu na Folha de Pernambuco, essa matéria foi publicada no dia 4, há quatro dias atrás. E eu vou ler um trecho dessa matéria pra vocês, que é o trecho que fala como tava a situação financeira do Jeff no momento que tudo acontece. O trecho. Jeff Machado tinha o sonho de ser um ator reconhecido. Ah, é uma informação importante, gente. O Jeff chegou a conseguir uma ponta na novela Reis, da Rede Record. Por isso que todo mundo fala ator da Record, quando o caso estourou, todo mundo falava. Ele fez um soldado filisteu. Era uma ponta mesmo, gente. O personagem não tinha nem nome. Era um soldado filisteu. Ele tinha... Ele aparecia algumas vezes em destaque e ele tinha uma ou outra fala. Mas depois dessa ponta foi o único papel dele na TV. Assim, o único papel de destaque que não fosse figuração nem nada assim. Depois dessa ponta, pela qual ele foi pago, ele ficou alguns meses fazendo essa ponta. No início do ano passado, no início de 2022. Depois dessa ponta, ele passou a depender financeiramente da mãe e do irmão. Então, ele não tinha mais nada dele. Ele recebia uma mesada da mãe e do irmão de dois mil reais por mês para se manter. Ou seja, ele estava batalhando, fazendo o corre dele, literalmente pagando para fazer o corre dele. E esse louco deslumbrado acha que ele está vivendo no luxo e ainda vai lá melar o rolê dele e ainda dá golpe nele. É isso? Isso. E aí, seguindo a matéria, além do auxílio mensal, a família de Jeff também o ajudava nas supostas contratações arranjadas por Bruno, que conhecia o autor há quatro anos. Isso a gente já falou. Em 2019, por exemplo, Diego Machado, que é o irmão do Jeff, conta que a mãe fez um depósito de 12 mil reais para o Bruno para ele colocar Jeff em uma novela, o que não aconteceu. Em 2022, outro pagamento no valor de 18 mil reais teria sido feito também em vão. Ou seja, e aí tem uma fala do irmão do Jeff que me faz pensar ainda no nível de sadismo do Bruno. Olha isso. O período de expectativa sobre os papéis prometidos por Bruno foi muito cruel para o meu irmão. Cada proposta de personagem forçava uma mudança de aparência em Jeff. Tira a barba, mantém a barba, emagrece, engorda, cabelo grande, cabelo curto. Fizeram ele de boneco enquanto o extorquiam e fingiam amizade. O irmão toma em conta, né? Essa última parte é um sadismo total, porque é completamente desnecessário para o seu golpe. É só para fazer, é só para dar a veracidade para o seu golpe. E é sadismo, é puro sadismo. Sim. O irmão, né, o Diego, também conta que a falta de trabalho fixo fez o Jeff vender alguns bens para conseguir dinheiro. Como ele era produtora, ao longo dos anos adquiriu muitos bens com peças antigas, quadros. Agora, para se manter, ele estava vendendo as coisas esperando a resposta para os papéis, se desfazendo de tudo em busca de um sonho. Nossa, gente. E aí tem mais uma frase que ele fala, né? Jeff era a vítima perfeita para quem desejasse obter vantagens econômicas em seu detrimento, uma vez que se tratava de um jovem que não possuía familiares no município, morava sozinho e o imóvel situado em local é ermo não tendo emprego fixo. Então, assim, é bem triste, né? E aí eu fico imaginando o Jeff se matando para emagrecer, para caber num papel que não existia, para engordar e pedindo para a mãe mandar dinheiro. Você vê, gente, foi muito dinheiro. Foram 30 mil reais. É absurdo, assim. 30 mil reais é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E aí, o que acontece, né? Primeiro, como eu falei, vem essa ponta em Reis e por mais que não tenha sido nem um papel longo, nem de muito destaque, fez com que o Jeff começasse a entrar nesse mercado e ele começou a perceber algumas incongruências no que o Bruno vendia para ele. e ele começou a se ligar que ele estava sendo enganado. E como ele começou a se ligar que ele estava sendo enganado, ele começou a cobrar mais o Bruno e cobrar, inclusive, e aí, o papel vai rolar, não vai rolar? E aí, o Bruno falou para ele, não, não, ó, final de janeiro você começa a gravar a nova novela da Sete. E aí o Jeff falou, ok, mas o tempo ia passando e nada acontecia. Tudo que ele tinha era o gogó do Bruno. Ó, não, não, fica tranquilo. A informação era, no dia 26 de janeiro você começa, você vai para o Projac que vai começar a gravar a novela e você vai ter um papel. Só que não vinha script, não vinha crachá, tem um processo que eles te levam para tirar suas medidas para ver roupa para você e tal. Nada acontecia, era só o gogó do Bruno falando, não, não, vai vir, vai vir. E quanto mais perto da data chegava, mais desesperado o Jeff ficava e mais ele pressionava o Bruno. Isso ia acontecendo, a família acompanhando esse desespero e ele totalmente dependente desse cara que prometia castelos no ar para ele, né? A última vez que a gente tem registro de que a gente tem certeza de que o Jeff estava vivo foi no dia 21 de janeiro. E a gente sabe disso por conta de uma entrevista que a mãe dele deu e ela fala, falei com o meu filho no dia do aniversário dele, dia 19 de janeiro e no dia 21. Só para vocês saberem, eles conversavam por vídeo, ele e a mãe dele, todos os dias. Todo dia, ele abria a câmera e falava com a mãe, ela falava que eles estavam batendo papo, às vezes ela ficava uma hora com ele no telefone, ele contando como é que estava e tal, mostrava os cachorros, ele tinha, a gente criava setters ingleses, ele tinha oito cachorros, a gente ia falar dos cachorros daqui a pouquinho. Então, ela tem certeza que era ele até o dia 21 porque ele abriu a câmera e falou com ela. E aí ela conta que a partir do dia 23, eu ligava para ele e ele dizia não posso falar mãe e respondia umas coisas escritas no WhatsApp que eu sentia que não era o meu filho que estava escrevendo. É, porque a gente sabe como a pessoa escreve, você sabe os maneirismos da pessoa, você sabe as abreviações que ela usa, você sabe como ela usa vírgula, se ela usa corretamente, se ela usa errado, onde que ela erra, não tem como. você sabe as gírias que ela usa, tipo, se eu falar, é a mesma coisa que eu chegar para minha mãe e chamar ela de Letícia. Tipo... É tipo o golpe do zap, gente, o golpe do zap quando alguém chega, oi, sou eu, mãe. Seu filho. E aí você sabe, era isso, ela estava desconfiada, mas ao mesmo tempo, como ele estava em um estado mental bem difícil, assim, nos primeiros dias ela deu um desconto. E aí ela conta que ele falou que ele estava muito nervoso com o lance da novela, que era o prazo atrás de prazo, ele estava preocupado, ele falou, eu já estou com 44 anos, se não for agora, pode ser que não seja mais, vai ser mais um aniversário de merda que eu vou passar, ele falou assim, um aniversário de merda que eu vou passar, esperando uma coisa que não vem, eu não tenho vontade de fazer nada, ele conta que ele tem vontade, ele acorda, vai para a academia, almoça e quer ficar em casa. Então, ele não estava bem, ele estava um pouco deprimido, e quando ele falou que não podia falar, ela entendeu, no começo ela achava que ele podia não estar bem, e depois ela pensou, de repente, sei lá, às vezes deu certo a novela, mas ao mesmo tempo ela pensou, se desse certo a novela, ele ia ter me ligado, ele ia me mostrar, então, ela estava naquela tensão, ela sentia, mãe, né, ela sentiu que tinha alguma coisa que não estava certa. E aí, ela esperou, ela falou para todo o resto da família, falou para o Diego, o irmão dele, até que no dia 28 de janeiro, eles decidiram fazer um registro de desaparecimento do Jeff, lá no Sul mesmo, dizendo que ele não entrava em contato e tal. Quando que as coisas atingem, tipo, a mídia nacional, a grande imprensa? No dia 30 de janeiro de 2023, o Cazuza, um dos setter, o Jeff, ele tinha oito cachorros, oito setters ingleses, é uma raça extremamente cara, ele comprou os cachorros quando ele estava trabalhando como produtor, quando ele estava com uma situação financeira boa, e todos os cachorros tinham o nome de grandes cantores da MPB. E um desses cachorros, o Cazuza, foi resgatado da rua por uma moradora do bairro de Santa Cruz, no oeste do Rio. E ela acionou uma ONG de proteção animal que se chama Indefesos. E no dia seguinte, foi encontrado o segundo cão, o Vinícius de Moraes. E aí, no dia 1º de fevereiro, eles acharam o Nando Reis e o Tim Maia. E foi aí que a galera da ONG falou, gente, quatro cães de uma raça extremamente cara e controlada no Brasil aparecem no mesmo bairro um seguido do outro. Isso não é normal. Mas o que eles acharam que fosse? Abandono de cães. Mas mesmo abandono de cães é um cão caro, você não vai abandonar. Você vai vender esse cachorro. Então, o mais absurdo é que, no começo, o Jeff foi cancelado. Então, saiu notícia até ator da Record abandona cães no Rio de Janeiro. Ai, gente, que falta de responsabilidade. Começou com cancelamento. Já começa com cancelamento. Não sabe de absolutamente nada o que está acontecendo na vida dele. Já vamos cancelar. Sim. É. Como ligaram o Jeff aos cães, né? Um dos voluntários da ONG que tinha experiência com cães de raça e com raças controladas comentou que as raças que são controladas de cachorro no Brasil eles são chipados, né? Eles têm chip. E aí, eles escanearam os chips e esse escanear os chips levou a Patrícia. A Patrícia é a veterinária que cria setters no Brasil e que foi quem vendeu os cachorros pra ele. Foi ela que informou a ONG que ele tinha oito cães, que ela vendeu oito cães pra ele. E aí, a Patrícia foi tirar satisfação com ele no Instagram também e no WhatsApp. Tipo, Jeff, como assim você largou os cachorros? Claro. E aí, nesse ínterim, né? No dia 3 de fevereiro eles acharam a Elis Regina no bairro de Paciência, também na Zona Oeste, e a Rita Lee. E, infelizmente, a Rita Lee tinha sido atropelada e já estava sem vida. No dia 4 de fevereiro apareceram o Caetano Veloso, que estava em Campo Grande, também na Zona Oeste do Rio, e o Caetano Veloso estava muito machucado e não sobreviveu aos ferimentos. O Gilberto Gil, o último dog, ele nunca foi encontrado, ele ainda está perdido. Gente, eram cachorros. Quando você vê, os cachorros tinham o Instagram só deles, que está ativo ainda, e quando você abre o Instagram do Jeff e você vê, ele fala que, assim, os cachorros dormiam na cama com ele. A casa dele foi toda pensada para os cachorros. Tanto que tinha amigo dele que perguntava, né? Tipo, nossa, você tem tudo isso de tapete de pele, você tem tudo, você não liga. Ou quando via os cachorros pulando no sofá, pulando nos puffs. Nossa, deixa o cachorro subir. Ele falava, a casa é deles. Tipo, eu pensei, a casa para os meus cachorros, não tem... Como assim, deixar? Eles fazem o que eles quiserem. Eu sou a mão que alimenta, só, sabe? Então, a partir daí, a família falou, não, alguma coisa aconteceu com ele. Ele não... Ele nunca abandonaria os cachorros. Por quê? Porque o Jeff, entre aspas, estava respondendo o WhatsApp. O que o Jeff, entre aspas, diz? Que ele foi para São Paulo, que o papel exigia que ele gravasse em São Paulo, e aí ele foi para São Paulo, só que os cachorros devem ter fugido, entre aspas. E aí eu vou pegar trechos da conversa que ele teve com o... Conversa que ele, entre aspas, a gente, obviamente, não era o Jeff, mandando as mensagens, né? As conversas entre o Jeff, o pseudo-Jeff e o Diego, o irmão dele. O Jeff, o fake Jeff manda, Os bichos estão me deixando preocupados porque quatro fugiram. Aí estou aqui, mas com a cabeça lá. Tomei a pior atitude para vir para São Paulo e estou sendo massacrado no Rio de Janeiro, por conta do cancelamento, né? Vontade de largar tudo aqui e voltar para a vida triste que tinha lá. Só para não ficarem me acusando de abandono de animal. E aí o Diego responde, Não faz isso, nego. Segue teu caminho. Pedra vai ter sempre. E aí, gente, eu acho que a família dele foi muito safa, porque... Todo mundo já desconfiava que algo tinha acontecido, mas ninguém quis ser muito combativo porque eles precisavam de informação, né? Beleza. O Diego responde isso e aí o fake Jeff. Estão me acusando de abandono. Estão falando em processo. Vou ignorar. O Diego, não dá ibope. No dia 3 de fevereiro. Fake Jeff. A pressão do Rio de Janeiro está grande. Se entrarem em contato com a mãe, você... Desculpa. Vou falar de novo porque eu arrotei. 3 de fevereiro. A pressão do Rio de Janeiro está grande. Se entrarem em contato com a mãe, você acalma ela para ela não ficar preocupada. Diz para a mãe que você falou comigo e eu estou bem. Por quê? Porque a mãe, que já tinha sacado e não estava conseguindo descontrolar, estava mandando um monte de mensagem querendo falar em vídeo com ele. e ela chegou a falar que se ele não abrisse a câmera ela ia chamar a polícia. E aí ele respondeu para a mãe Mãe, eu não consigo abrir a câmera porque meu telefone caiu na privada. E ela falou meu filho nunca falaria privada. É vaso sanitário. E aí ela tinha certeza que não era ele mesmo. Mas é o que eu falei, tem palavras que você não usa. Sim. E quem conversa com você o tempo todo sabe que você não usa esse tipo de palavra. Sim. Bom, enfim, ele jogou essa para o Diego querendo que ele acalmasse a mãe. E aí o Diego falou Respira, vai dar tudo certo. Controla as tuas emoções. É hora de controlar tudo isso. Mais tarde, o Diego mandou de novo Jeff, consegue me ligar? Tais aonde? Preciso falar contigo. Aí a resposta do fake Jeff Assim que acalmar aqui eu tento. Tá tudo bem? E aí, sempre que o Diego perguntava e agora você pode falar ele chegou a falar que ele estava em São Paulo no estúdio trabalhando com produção e marketing e falou quando eu sair te ligo. Não ligou. E aí depois ele mandou o celular caiu na privada não consigo te ligar. E aí embaixo ele manda só te peço para blindar a mãe para ela não ficar preocupada. Ela me ligou várias vezes eu estava mega ocupado. Não vou admitir que acredite em que abandonei meus cachorros. Se ela perguntar se falou comigo diz que falamos sim que conseguiu falar comigo por ligação pedindo para o Diego mentir. Avisa que no final de semana do dia 11 de fevereiro estarei no Rio de Janeiro. E aí mais tarde o Diego manda para ele que a Patrícia o nome dela é Patrícia Triaca que é a criadora do Setters ela era amiga pessoal do Jeff também. Ela começou uma mobilização para salvar os cachorros para tipo cuidar porque eles estavam bem machucados gente um monte de cachorro que nunca saiu para a rua que não tinha cachorro de dentro de casa sabe solto no Rio de Janeiro então eles estavam bem machucados eles estavam bem magros eles estavam bem judiados assim então ela começou uma mobilização para cuidar dos cachorros para eles ficarem melhores e tal e aí ele conta o Diego conta isso para o Jeff e o Jeff o fake Jeff por favor se falar com essa maluca da Patrícia diz a ela que conseguiu falar comigo por telefone de novo que estou bem e volto dia 11 e aí o Diego responde ela está pedindo dinheiro obviamente para cá com os custos de tratar os cães eu mando para eles se puder me ajudar faz isso por favor já vai me ajudar muito o Diego paga 800 reais para a Patrícia e fala para o fake Jeff pagar ele de volta e aí o Diego vai falar com a Patrícia ele vai até o rio e ele vê o estado dos cachorros ele fica muito bravo e ele fala gente ele ainda tinha um pouco de esperança de ser o Jeff e ele pensa se o meu irmão fez isso ele vai tomar um esporro assim e aí ele manda mensagem para o fake Jeff estão perguntando se tais normal só falo contigo se me ligar é sério eles não estão brincando ONG envolvida se não der satisfação eles podem ir na sua casa você está jogando tudo fora elas dizem que tem provas que você abandonou os cães isso é verdade não deixa a mãe saber de nada não quero ela mal não quero ela passando mal por minha causa foi a resposta e aí o Diego manda Jeff já deu quando puder me liga teus cachorros nessa situação e você aí eles querem te pegar acabaste com a tua carreira Jeff não fake Jeff não responde e aí o Diego tenta de novo Jeff por favor cara o que você quer da gente pra nem dar satisfação até amanhã se você não ligar vou acionar a polícia e aí a resposta foi deixa o telefone tocar eu vou sair e vou te ligar prometo de verdade o Jeff nunca ligou e mantendo a promessa que ele fez o Diego acionou a polícia e fez um BO na polícia do Rio de Janeiro falando do desaparecimento né nisso uma outra pessoa de repente começa a entrar em contato com a família oi gente eu sou o Bruno amigo do Jeff ele foi pra São Paulo eu não tô lendo ele falou mais ou menos assim ele foi pra São Paulo e ele me deixou encarregado das coisas dele então ele me deixou com os cartões de banco dele com a chave da casa dele e eu tô responsável por olhar os cachorros e tal vocês precisam de ajuda o Bruno chega a receber a família ele abre a porta da casa do Jeff pro irmão procurar pro irmão olhar na casa se tem alguma coisa diferente se tá acontecendo alguma coisa tipo o Bruno abre a porta mano eu vou colocar um trecho dessa filmagem aqui porque o Diego já chega com o celular filmando e quando o Diego tá e no começo o Bruno não vê porque o Bruno tá na frente né e quando o Bruno tá abrindo a porta e ele olha e ele percebe que o Diego tá filmando você percebe que ele fica extremamente desconfortável assim de abaixar a cabeça assim tipo bom gente eles inspecionam a casa não acham nada a polícia tá investigando a polícia chama o Bruno pra depor porque assim gente vamos ser muito assim pensando no senso comum quem que vai pra São Paulo e deixa todos os cartões de banco com uma pessoa que não é seu parente que não é nada seu a chave da sua casa seus cachorros que você ama na mão de uma pessoa não é isso a polícia começou a investigar e a polícia viu por câmera de segurança do bairro o Bruno colocando os cachorros no carro e levando os cachorros embora outra coisa que a polícia viu também foram as tentativas do Bruno de vender o carro do Jeff se passando pelo Jeff ele tenta assinar como se fosse o Jeff ele foi filmado numa concessionária tentando vender o carro por um preço muito abaixo do normal ele também tem registro do cartão de débito do Jeff sendo usado pra limpar a conta dele depois dias depois já em fevereiro depois do último registro dele vivo tudo isso foi suficiente pra eles interrogarem o Bruno eles interrogam o Bruno o Bruno continua com a historinha de que não, não ele foi pra São Paulo me deixou com os cartões me deixou pra cuidar dos cachorros e os cachorros fugiram e aí quando falaram que ele que ele foi pego na câmera colocando os cachorros lá ele voltou atrás e falou que na verdade ele levou os cachorros pra um pai de santo amigo dele cuidar o pai de santo confirma que ele recebeu os cachorros mas ele falou que os cachorros começaram a incomodar os vizinhos e que ele só abriu a porta e soltou pois é seguindo a trilha do a paper trail a trilha de papéis a trilha de recibos e tal eles chegam numa kitnet que foi alugada pelo Bruno em dezembro do ano passado mas o Bruno alugou se passando pelo Jeff a dona da kitnet confirmou que era o Bruno pela foto que foi o Bruno que alugou dela que pegou a chave com ela mas ela disse que o Bruno procurou ela pelo Whatsapp pelo anúncio dizendo que ele se chamava a Jeff que ele queria alugar a kitnet gente e por conta da kitnet e por ver inclusive tinha registro o Jeff chegou a visitar o Bruno naquela kitnet em algumas ocasiões porque eu estou descobrindo agora que agora todo lugar quando eu saí do Brasil não era assim mas atualmente quase tudo tem câmera de segurança tem câmera de segurança em todo lugar então eles chegam a ver o Jeff no final de 2022 passando pela kitnet para falar com o Bruno buscar o Bruno whatever e analisando as filmagens da kitnet eles chegam no Giander Vinícius da Silva Braga que é um personagem extremamente importante para essa história quem é Giander Vinícius da Silva Braga? ele era pedreiro mas ele fazia bicos como garoto de programa e o Bruno era um dos clientes habituais dele o Giander é chamado para depor e o Giander acaba quebrando contando para a polícia canta que nem um canário canta ele conta para a polícia é por isso que estava confuso você viu porquê ele conta para a polícia que o Jeff está enterrado na kitnet e aí gente é tão absurdo porque quando você vai ver o Giander aponta para a polícia onde está o corpo o corpo do Jeff lembra que eu comentei que ele tinha um baú de couro que ele colocava as peles o corpo dele foi colocado amarrado dentro do baú ele estava com os braços e as pernas amarrados para trás ele estava com um pedaço de pano tampando a boca e ele tinha sido asfixiado com um fio de metal o corpo dele foi colocado dentro desse baú esse baú estava dentro de um buraco de dois metros de profundidade e esse buraco de terra foi concretado e além de tudo eles contrataram eles contrataram um outro pedreiro que não o Giander para concretar e esse pedreiro ainda aumentou o muro da kitnet para para não dar vista para quem tivesse porque era um muro baixo quem estivesse passando não conseguia enxergar tudo isso numa kitnet alugada que não era dele gente pois é depois que o Giander canta a justiça obviamente decretou a prisão do Bruno o nome dele inteiro é Bruno de Souza Rodrigues e do Giander Vinicius da Silva Braga por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver o Giander foi localizado e levado para prisão no dia seguinte mas o Bruno gente já tinha fugido segundo o que eu fico mais puta mais puta eu posso falar agora que eu estou puta porque já passaram de 10 minutos de vídeo é que o Bruno está escondido mas como todo bom narcisista ele segue dando entrevista para a TV ele deu entrevista para o Roberto Cabrini ele está fazendo vídeo está mandando carta Bruno tome vergonha nessa sua cara tome vergonha nessa sua cara e eu espero que ele esteja vendo porque ele tem cara de quem google o próprio nome gente que absurdo também quero deixar registrado que pobre só se porque quem armou toda está escondido não foi preso e o Giander que tipo não teve é um pedreiro ele teve alguma participação se ele não é totalmente inocente não, claro mas não foi o mandante não foi está lá está preso mas é isso no começo chegaram a cogitar que o Bruno tivesse fugido do país porque ele tem passaporte português mas ele está escondido pelo Rio de Janeiro o advogado do Bruno diz que na verdade não é que o Bruno está foragido ele contestou sua ordem de prisão e está esperando que a negociação por seu habeas corpus seja finalizada para se entregar e ele está esperando da cadeia? não ele está esperando escondido então ele está foragido é estar foragido se a polícia não sabe onde você está você está foragido existe uma ordem de prisão no seu nome e a polícia não sabe onde você está esperando essa contestação e o caralho a quatro você está foragido você é um foragido você é um assassino e você devia tomar vergonha nessa sua cara e se entregar pelo menos de fazer uma coisa decente nessa sua vida não, e sabe o que é pior? a pressão já subiu já não, e aí o Bruno quer dar ele fala ele fica dando entrevista e falando em todo lugar para dar a versão dos fatos dele que é uma fanfic ridícula gente, sério é uma fanfic tão ridícula eu vou contar para vocês e vocês vão ficar tão é por isso que eu estou tão pistola o que o Bruno conta que aconteceu, tá? o Bruno conta que ele no dia 23 de janeiro ele foi na casa do Jeff e eles decidiram que eles iam gravar um filme pornô versão do Bruno o Bruno diz que o Jeff tinha pedido para o Bruno trazer o Giander e que ele ia chamar o Marcelo que segundo o Bruno era um contatinho do Jeff para eles fazerem um pornozão e aí o Bruno diz que ele chamou o Giander que como eu falei fazia bico como garoto de programa o Giander foi e o Marcelo estava lá e aí o Bruno diz que enquanto ele estava no térreo a casa do do Jeff tinha dois andares o Bruno conta que quando ele estava lá embaixo e o Giander estava no banho eles de repente ouviram uma gritaria e quando eles subiram o Marcelo que é um homem muito perigoso estava asfixiando o Jeff e falando isso é o que você ganha por contaminar as pessoas com HIV é gente só para deixar registrado essa informação da HIV totalmente mentirosa ele não tinha não que seja relevante não que seja relevante que não deveria existir é se utilizar de um estigma para ainda contaminar para ainda porque ele não sujar a reputação do Jeff exato porque não bastou ferrar com o Jeff a vida dele inteira ferrar a vida dele inteira você tem que ferrar ele depois da morte também tem que destruir a reputação dele é muito bom muito bom é por isso que eu falo que eu estou muito confortável em dizer que ele é o vilão porque ele fala essa versão para quem quiser ouvir tem entrevista é a cara do Jeff depois de 40 anos e barba na cara ele começar a fazer esse tipo de coisa sem ter mostrado nenhuma falha de caráter grande durante a carreira dele inteira a vida familiar dele inteira ele sempre foi uma pessoa legal agora depois de 40 anos com barba na cara ele começa a ferrar a vida das pessoas a toda a direita e decidiu aí ele fala Marcelo o bonzinho é você né Bruno que mentia foi demitido por justa causa por aplicar golpe mas o bonzinho é você tadinho exatamente aí ele conta o que ele ia fazer o Marcelo disse agora que você viu o que eu fiz você é meu cúmplice porque eu sou um miliciano e aí ele conta que ele e o Geander e no começo o Geander corrobora essa versão eles não tinham opção não porque o Marcelo é perigoso mas assim o Marcelo é perigoso mas eles estão falando do Marcelo pra grande imprensa esse cara é perigoso é e aí eles contam que o Marcelo mandou eles colocarem que tudo que eles fizeram foi o Marcelo que mandou o Marcelo mandou eles colocarem o corpo no baú o Marcelo mandou eles colocarem o baú no carro e o Marcelo mandou eles dirigirem até a kitnet e o Marcelo mandou eles cavarem e colocarem lá e o Marcelo e eles só estavam fugindo porque o Marcelo os estava ameaçando e quem estava fingindo ser o Jeff não era o Bruno era o Marcelo a polícia pediu tá bom então me dá prova me mostra as mensagens cadê a ameaça quem é esse cara cadê o Marcelo onde ele mora ah ele é vizinho do Geander beleza mas ele mora onde ah a gente não sabe não é vizinho do Geander a história obviamente não colou né e vamos lembrar que o Geander tá preso o Bruno tá escondidinho lá de boa dormindo numa cama bonitinha assistindo TV googlando ele mesmo mas o Geander tá na cadeia então o Geander contou o que realmente aconteceu no começo dessa semana gente segundo o Geander e esse depoimento eu acredito que faça muito sentido a gente não tem a confirmação ainda lembrando o caso segue aberto o Bruno segue foragido o que o Geander diz que no dia 20 de janeiro tá ou seja três dias antes do assassinato o Bruno levou ele pra kitnet e pediu pra ele cavar um buraco dois dias antes três dias antes do crime ele falou você pode cavar esse buraco segundo o Bruno o buraco era pra fazer uma cisterna e aí o Geander falou mas que kitnet é essa sabe tipo da onde veio porque ele se conhecia há uns anos era uma casa X porque você fez uma cisterna também né e aí ele disse não não essa kitnet não é minha é sabe o Jeff então o Jeff quer usar esse móvel como um motel pra trazer os contatos dele o que não fazia sentido nenhum ele tem uma casa de dois andares ótima com os cachorros dele com os negócios de luxo dele ele vai levar os homens pra uma kitnet e é um homem solteiro porque que ele vai não 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 quero que ninguém veja a minha casa vazia eu vou levar as pessoas para essa kitnet de baixo padrão na zona oeste do Rio de Janeiro eu mal consigo me sustentar porque eu tô dando todo o meu dinheiro pro meu sonho e agora eu vou alugar uma kitnet só pra é enfim e aí o Geander conta que como ele manjava um pouco mais ele trabalhava também como pedreiro o Geander cavou esse buraco pensando que seria pra uma cisterna ok e aí ele conta que no dia 23 de janeiro o Bruno disse pro Geander realmente que eles iam gravar um filme adulto e ele conta que o Bruno preparou um suco pra todo mundo tipo ele fez ah vou fazer um suco pra vocês e tal mas o Jeff tava na kitnet e eles não não no dia 23 de janeiro foi o dia do crime eles foram pra casa do Jeff ah tá foi todo mundo pra casa do Jeff e o Bruno preparou um suco pra todo mundo a gente não sabe até agora qual que foi a desculpa que o Bruno usou porque o Geander não falou nada o que o Geander conta porque também como a casa era grande em grande parte do tempo eu acredito que o Geander não tava lá assim o Geander conta que o Bruno pedia muito documento do Jeff ele falava que era pra tirar a cópia e entregar na emissora que a Globo tava pedindo e que o Bruno parecia que tava um pouco nervoso mas que o Bruno serve um suco pra todo mundo e que o Jeff reclamou que o suco dele tava amargo e o Bruno falou ah deve ser porque eu não adocei pois o adoçante entregou de volta só que o Jeff ficou grogue depois de tomar o suco a gente não sabe ao certo se teve porque o Geander conta que ele e o Jeff tiveram relações sexuais tá e o corpo do Jeff foi encontrado nu mas a gente não tem certeza se é verdade ou não porque o Geander conta que depois do sexo ele foi tomar um banho e que quando ele sai do banho ele vê o Bruno já com o fio no pescoço do Jeff pedindo as senhas do cartão dele como se estivesse torturando ele sabe porque que eu fico na dúvida o Geander fala que ele foi achando que eles fossem gravar um filme pornô e o Geander conta que teve sexo mas não tem nenhum registro de filme nenhum então a gente não sabe nem se essa história é verdade ou não o Geander usa o banho como argumento pra ele não saber qual foi o momento que ele fala que ele não sabia de nada que ele foi lá porque ele é só acessório do crime e não o assassino não dá não dá pra gente confiar 100% na versão do Geander porque seria muito conveniente né eu imagino pensando do ponto de vista do assassino e pensando que o Jeff é um cara saudável que treina eu acho que mesmo o Grog o Jeff conseguiria derrubar o Bruno então eu não sei se o Geander não ajudou sabe porque essa história do filme pornô pra mim não tá colando não orna com o que a gente sabe do Jeff porque que o cara que o Jeff morreu achando que ele fosse começar uma novela no dia 26 por que que ele ia fazer um filme pornô agora uma coisa que poderia sujar entre aspas a carreira dele de ator e por que que um cara que acha que vai entrar na Globo em 3 dias vai arriscar fazer um vídeo pornô e não tem registro nenhum de vídeo nenhum sabe nada foi filmado nada foi montado então eu acho que o Geander também tá mentindo pra salvar a própria pele então basicamente eu acho que ele tava lá que ele ajudou eu acho que ele cavou lá sabendo que ele ia cavar mas eu acho que na cabeça dele ia dar tudo certo porque tipo se o Bruno é um golpista profissional que aparentemente ele é o que vai dizer pra ele o que pra mim isso significa que ele pode dar o golpe no Geanderson também como que é o nome dele Geander é o Geander entendeu então pra mim é tipo gente golpista normalmente é extremamente manipuladora extremamente charmosa sabe o que dizer sabe exatamente o que falar pra te colocar numa situação e daí uma hora que você já tá naquela situação você tem que o que que você vai fazer você tem que terminar o serviço então pra mim eu não acredito que ele tenha sido mastermind mas eu acho que ele já sabia ou que ele falou que ele foi tomar banho só pra dizer que ele não estava lá na hora do assassinato ou seja ele é só acessório pro crime mas não exatamente o criminoso o assassino se o Bruno matou ele com um arame quem pôs a meia na boca dele pois é porque não dá é meio difícil fazer a mesma coisa e se você tá aqui enforcando uma pessoa pra conseguir as senhas dela você não quer que ela tenha uma meia na boca daí você não pode segurar depois que ela te fala as senhas você não pode segurar e colocar a meia na boca outra pessoa tem que fazer isso então pra mim não faz sentido assim e eu também não sei se eu fico pensando porque uma coisa que é importante falar gente o Bruno e o Jeff nunca tiveram nenhum relacionamento tá os amigos dele até falam tipo que eles chegavam a perguntar e o Jeff falava que não que era só profissional mesmo e falam que o Jeff não teria nenhum problema em falar se eles tivessem tido um relacionamento alguma coisa assim eu fico pensando em que contexto eu fico pensando se não rolou algum tipo de abuso da parte do Bruno em relação ao Jeff pro corpo ter sido encontrado sem roupa e tendo em visto o contexto o cara se vestia com as roupas do outro cara ele ficou se passando por ele no WhatsApp por semanas nossa tem uma coisa muito macabra ainda eu acho que ele queria tanto ser o Jeff que ele foi além da crueldade foi uma coisa meio single white female né sim foi uma coisa muito macabra então eu fico pensando se o Bruno não abusou do Jeff de alguma forma ai gente e inventou essa história do filme pornô pra justificar caso encontrassem alguma coisa no corpo que indicasse o abuso sabe ai gente porque eu acho que tinha assim uma coisa eu acho que ele queria eu acho que o Bruno devia estar muito obcecado pelo Jeff e eu duvido eu não acho que seja uma coisa que ele não faria mas assim eu estou só especulando como eu falei não teve nenhuma confirmação de nada nossa gente que coisa horrível é a gente não sabe eu estou especulando é totalmente especulação tendo em vista assim é fato que o corpo foi encontrado nu é fato que o corpo estava com os pés e os braços amarrados pra trás e que tinha um pano na boca e que a morte foi via estrangulamento com um fio de metal né isso a gente tem fato é fato que o Jander o Jander afirma que eles iam gravar um filme adulto que eles tiveram relações que ele foi tomar bang e quando ele voltou o assassinato tinha acontecido mas isso é o que ele fala a gente não sabe a gente não tem confirmação a gente tem esses fatos a gente pode especular mas a gente não sabe a gente vai saber é difícil porque talvez a gente nunca saiba o que aconteceu né não porque o Bruno não vai cantar não vai ele vai ser sempre a vítima da situação é porque ele é um narcisista ele vai ser sempre a vítima ele tá se fazendo de vítima agora ele vai continuar se fazendo de vítima ele nunca vai admitir até porque esse é o modo dele se ele tava obcecado com o Jeff esse é o modo dele ter o Jeff como propriedade depois da morte pra sempre e depois disso o Jander conta que o Bruno dopou os cachorros ele colocou calmante na ração e realmente que ele levou os cachorros até esse pai de santo a ideia era o pai de santo vender os cachorros só que são cães que eles são criados pra outro clima pra um outro ambiente eles tem uma rotina muito específica e o pai de santo ficou de saco cheio e só soltou os cachorros mesmo ou seja ele queria aniquilar parando pra pensar gente o Bruno podia muito bem ter se passado pelo Jeff e falar tipo mãe irmão eu preciso viajar rapidão tem como você mandar alguém pra pegar os cachorros meu amigo vai te entregar a chave não ele queria aniquilar tudo que o Jeff amava que ele vivia pra aqueles cachorros então ele não tava satisfeito em matar o cara em iludir o cara em forçar o cara a emagrecer a engordar a mudar o cabelo pra papéis que não existiam ele queria aniquilar a essência do cara mano ele enfiou o cara no próprio baú que o cara gostava ele fazia ele usava o baú o Jeff pra fazer fotos com os cachorros a gente vai colocar algumas aqui como era um baú muito cenográfico ele é meio carminho meio marrom avermelhado assim tinha várias fotos dos cachorros em cima do baú em volta do baú e tal era meio que um objeto de destaque da decoração da sala e ele enterrou o cara dentro desse ele colocou o cara dentro desse baú sabe então assim foi não sei nem se Freud explica talvez Freud explicasse mas Freud ia ficar meio horrorizado também cara é uma situação sim no momento são essas as informações é muito mais macabra do que eu achei que fosse porque eu tava lendo assim os headlines eu tava lendo as notícias assim por cima e eu achei que fosse alguma coisa tipo eu achei que o Jeff tinha descoberto algum esquema do Bruno e porque eu achei que fosse uma coisa de red criminal sabe que é uma pessoa que tá sugando você financeiramente daí quando você descobre e corta essa é a parte que você tá mais vulnerável essa é a parte em que a pessoa que é o golpista se torna assassino então porque é como deixar um relacionamento abusivo na hora que você deixa o relacionamento é quando você tá mais vulnerável e é realmente isso então eu tinha entendido que tipo o Jeff tinha descoberto os esquemas do Bruno e que ele tinha provavelmente cortado o Bruno e o Bruno foi lá e falou agora perdi a minha galinha dos ovos de ouro que tá me dando dinheiro então eu vou lá e vou matar ele mas eu não sabia que era tão macabro desse jeito e que era uma coisa tão single white female assim uma coisa que a pessoa é obcecada pela outra gente single white female é um filme tá só pra vocês saberem como que é o nome no Brasil a mão que balança o berço não não sei qual que é o nome no Brasil balança o berço é outra é uma que a mulher ela quer deixa eu ver rapidinho é uma que a mulher encontra uma roommate e a roommate quer adotar a vida dela gente mulher solteira procura vixe é é assim é é bizarro porque o Jeff morreu acreditando que em três dias ele estaria realizando o sonho dele nossa gente é parando pra pensar do ponto de vista assim eu pensei muito como vocês viram eu fiquei até um pouco eu me perdi um pouco porque eu li muito sobre esse caso eu fiquei muito triste por tanta coisa eu acho que é tão difícil você ter um sonho e você lutar até a gente enquanto podcaster tem isso da gente abrir mão das nossas horas de lazer pra gravar e pra escrever e pra ir atrás de alguma coisa e aí a gente é o tipo de coisa que a gente acha que não acontece com a gente até que acontece sabe então assim por um lado é muito difícil talvez a gente nunca saiba qual foi a motivação real porque a polícia tá indo pela linha agora de que foi um crime financeiro de que eles tinham medo o Bruno no caso tinha medo de que o Jeff denunciasse o esquema dele e que com isso ele perdesse a fonte de renda mas por outro lado eu não acredito tanto nessa linha porque o Bruno vivia de dar esse golpe nas pessoas tem um monte de ator que sofreu ele literalmente se mantinha desde 2018 com a grana que ele recebia de gente achando que ele ia conseguir papel na novela pra pessoa então assim ele já foi denunciado por outros atores não seria a denúncia do Jeff que faria ele então assim o relacionamento com o Jeff parece ser uma coisa completamente estranha uma obsessão uma coisa era uma obsessão eu acho que ele queria ser o Jeff porque assim eu imagino que se fosse a linha de não ele o cara ia denunciar ele ele ia perder a fonte de renda e ele ficou desesperado e matou gente ele mandou cavar o buraco três dias antes isso não é um crime de desespero não é um crime passional você não consegue enquadrar o cara alugou a kitnet no dia primeiro de dezembro então a kitnet que seria onde ele se livraria do corpo do Jeff foi alugada quase dois meses antes um mês e vinte e três dias antes o buraco foi cavado três dias antes isso não foi não foi um crime passional não foi premeditado foi totalmente premeditado então assim eu não acredito que a motivação tenha sido unicamente financeira claro depois que o crime foi cometido ele se esforçou em eliminar a essência do Jeff da face da terra ele sugou as contas bancárias tentou vender o carro os cachorros só pra vocês saberem gente os cachorros estão sendo adotados os que foram encontrados já foram colocados em novas casas o Gilberto Gil tá sumido ainda mas os dogs que foram resgatados já estão bem mas é isso que a gente tem até agora gente o Bruno ainda não se entregou o pedido de habeas corpus dele foi entregue pelo advogado no dia primeiro desse mês primeiro de junho ele não vai se entregar enquanto ele não eu imagino que se for negado ele vai tentar fugir do país mas eu tô especulando tá não sei tô especulando total eu não não entendo eu acho que maior prova que essa de que o cara é o risco de fuga não tem bom a gente vai ficar seguindo né ver o que vai acontecer porque é quando a gente tiver eu não vou ficar dando atualização sempre que vier gente porque todo dia tem alguma alguma coisinha que é meio significante nova não e fora que às vezes tem um um update uma coisinha que é minúscula e a mídia torna uma especulação danada e daí a gente só vai ser uma das vozes que estão contribuindo pra especulação de pequenas coisas e que então é falar 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 e não dá nada a informação mesmo a gente tava comentando sobre o caso dos estudantes de Idaho porque o principal suspeito ele foi numa audiência não se declarou culpado e tudo mais e daí eu achei que até na hora que eu vi eu achei que o tribunal já tava até rolando porque tinha tantas matérias e tanto headline e tanta coisa falando desse assunto e na verdade ele só tinha ido numa audiência pequena e era uma coisa extremamente era um update que podia ser um artigo mas na verdade tinha 30 artigos e várias vozes e debates e tudo mais e daí se a gente começar a entrar nessa de estar sempre atualizando a gente vai ser só mais uma voz que passa a mesma informação e as mesmas especulações e no final do dia não fala nada nada seja novo é gente esse é o resumo do caso é tudo isso que a gente tem até agora a gente vai fazer um update quando o julgamento for acontecer e quando tiver um encerramento pra essa história exatamente por conta disso porque no que depender do Bruno ele vai ficar falando porque Narcissista é assim enquanto tiver gente pra ouvir ele vai ficar soltando carta dando entrevista pro Roberto Cabrini falando um monte de besteira e a gente não quer dar palco pra esse ser humano eu adoraria eu até poderia dar palco pro Bruno se ele deixar nos comentários onde que ele tá daí a gente até ouve ele só fala nos comentários onde que você tá ou manda pra alguém manda pra alguém da família do Jeff a sua localização por Whatsapp você gosta tanto de usar o Whatsapp se entrega sim quer palco se entrega exatamente é isso gente desculpa ficou longo mas é um caso bizarro é um caso confuso a gente ficou só de matéria falando do Marcelo eu assisti uma semana de matéria falando que o culpado era o miliciano Marcelo e esse miliciano Marcelo foi encontrado? não obviamente é uma fanfic não existe nenhum miliciano Marcelo chega o Bruno com um bigode eu sou o miliciano Marcelo só se for ele é o miliciano Marcelo ai gente é isso é isso não existe nenhum miliciano Marcelo não se preocupem não tem um miliciano maluco a solta por aí era uma fanfic é isso gente é isso obrigada pela sua audiência a gente espera que você tenha gostado desse vídeo e já se inscreve no canal de novo deixa seus comentários deixa suas teorias suas especulações e suas críticas ao Bruno e Bruno se entrega para de ser covarde otário é o segundo Bruno que a gente traz que está foragido né fica a reflexão fica a reflexão vou fazer uma camiseta Bruno se entregue melhore melhore brunos melhore e não se esquece que amanhã Spotify Dizer e Agregadores tem episódio novo e tchau 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 Amém.